Eu lembro que a cada vez que aparecia o Mecha Break, a gameplay dele em eventos, eu tava curioso pra jogar, e finalmente né, ele saiu com o playtest aberto. E eu confesso pra vocês que eu queria jogar pelo jogo mesmo, não pelas waifu, eu nem sabia que teria waifu nesse jogo, é sério. Mas vamos falar aqui do Mecha Break, esse novo jogo aí, que tá fazendo um bom sucesso, e que é um jogo de combate de mechas aí, com umas moças com popões avantajadas, é mais ou menos isso daí, né. Então antes de começar, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você concorrer ao Playstation 5, e vamos falar aí do Mecha Break, que é um jogo que tem um potencial interessante. Bem, o Mecha Break, ele é um jogo de mechas, de combate de mechas, ele não tem, por enquanto, modo história ou nada, ali, PvE, ele é um jogo PvP, ele tem diversos modos de PvP aí, já, diversas partidas diferentes, já nesse beta, nesse playtest, né. E o jogo tem um ótimo número de jogadores, já nesse playtest, né, ele bateu ali 50 mil jogadores, isso porque eu solicitei pra participar, ainda levou um ou dois dias pra aprovar, e agora acho que eles tão aprovando automático, mas antes tava demorando a aprovar a galerinha. Então assim, teve muita gente ainda querendo entrar que não podia jogar, então ele teve excelentes números de playtest aí o game. A boa é que o jogo está em português, né, as legendas dele, e ele tem servidores de localização no Brasil, tá, na América do Sul, acho que é São Paulo, eu sei que eu fiquei com média de 14 de ping, ele ficou muito bom o ping do game. Então, essa daí já é uma vantagem, que ele tem um foco legal, se você tá jogando do Brasil. Mas bem, assim que você tá no Mecha Break, você pode customizar o seu piloto, tá, você pode criar pilotos masculinos, pilotos femininos, e a customização é um tanto vasta, vasta até demais, eu diria, né. Você pode customizar cabelo, olhos, maquiagem, você pode colocar mecha no cabelo ali da personagem, se for que é da personagem feminina, mas você também pode customizar, por exemplo, o tamanho dos quadris, a distância de cada banda do popô, você pode, olha que, olha isso, mano. Você pode colocar, modificar o tamanho de qualquer coisa que você quiser, você pode customizar isso e muitas coisas, né. Então, o jogo sim, ele tem um foco que você criar, se você quiser, essas personagens aí, né, avantajadas ou bonitas, e aí você escolhe, né. Inclusive, você não vai ver muito o seu piloto, tá, ele tá ali como um playzinho, o máximo que você vê é em alguns leves momentos, mas no combate você não vê seu piloto, você só vê antes do combate, seu piloto entrando, o jogo até dá uns closes de câmera ali, né, no seu personagem, E aí você entra e vai no mecha mesmo, tá, mas a customização do jogo, né, falando sério agora, ela é interessante, tem bastante opçõezinhas de customização, você pode customizar o tamanho da mão do personagem, isso é algo que eu não me lembro muito de ver em jogos, eu achei bem curioso, né, mas você pode customizar várias coisinhas, vários tamanhos e parte do corpo do personagem, tá. E aí, nós somos jogados no game, onde a gente tem uma HUD, um menu, e a gente tem os robôs, tá, os robôs, eles não são, assim, até onde eu joguei agora, nada altamente customizável que deixa um jogo complexo, ele me parece um jogo bem simples na real, isso porque os robôs, eles são divididos já em nomes, Os robôs, a grosso modo falando, são os heróis, então ele é tipo um Overwatch ali, você vai ter robôs tanques, robôs mais leves, robôs focados em cura, e você tem algumas modificações aí que você faz no robô, que você ganha mais atributos e tal, armas e etc, Mas, os robôs já vem com o kit, e você vai desbloqueando esses robôs, aqui no Betatest, depois de fazer o tutorial, ele me deu muito dinheiro, que dá pra comprar tudo, acho que essa grana aí ele só me deu no Betatest, tá, mas você dá pra comprar tudo pra você testar o que você quiser, tá, então tem vários tipos de robôs, cara, e tem robôs bem legais, então tipo, tem um robô que você começa aqui, ele é meio que uma mescla entre ataque melee e a distância, então tem momento que você pode pegar um escudo e ficar atacando com uma espada ali de robô, tá, E aí você vai e troca pro Armini a distância, se você quiser, tem um que é focado só nisso, ele tem tipo uma lança, né, e ele tem um escudinho e a lança, e ele vai na alegria ali com a lança perfurando, ele é interessante porque ele cancela muitos ataques, não tinha muito momento que eu tava carregando alguma habilidade, vinha alguém com esse personagem aí, me perfurava com ele, maldito, e aí eu cancelava meu ataque, e ele é full ataque próximo ali, ele também tem uns combinhos de espada, né, e aí você tem alguns mais leves, tem um que é meio sniper, né, que ele fica até invisível, E requer bem bom posicionamento, sou péssimo com snipers, eu basicamente não testei isso daí, mas fica lá a distância ali, né, mirando, tem um que é focado em ficar mais voando pelo mapa, né, então ele vai voando, atirando e acertando, enfim, tem muitos aí, tem uns que cria escudo, outros que curam outros robôs, porque você não tem cura ali, então você tá perdendo a sua vida, ou você é curado por um suporte, ou você vai falecer e voltar na batalha, tá, E tem uns ali que lembra o Bastion, por exemplo, que ele fica parado no local, atirando ali, imóvel, só que dando muito ali, dando por segundo, tá, então você tem vários, vários, tem uns tanquezão ali, o que eu mais gostei de jogar foi o Inferno, que ele tem umas skills que dá tipo um tracking nos inimigos, eu que sou ruim de miro, eu gostei desse boneco aí, tá, então, enfim, são várias opções de robozinhos ali, e eu nem cheguei a testar todos ainda, tá, então tem bastante opção, bastante, pra vários tipos de gosto, assim, eu diria, né, E o combate, ele funciona assim, você vai ter particularidade entre esses personagens, né, não existe ultimate no game também, e você ainda tem uma que é meio de todo personagem, né, que você pode pular, dar dash, ficar voando no ar, ou ficar deslizando no chão, você tem uma barra de energia, então essa barra de energia, né, é como se fosse uma estamina, então você não consegue ficar infinitamente fazendo isso, mas ela é bem generosa, na minha opinião, Você tem uma barra de PV, aí dependendo dos outros mecas, às vezes existem umas outras barrinhas ali, e o combate é isso, basicamente, não tem, assim, eu achei ele um jogo muito simples de entender, né, você pega, geralmente, é um ataque com um botão esquerdo, um ataque com um botão direito, e umas habilidades no 1, 2 e 3, e é isso, tá, elas tem, às vezes, uma recarga, uma recarga maior, uma recarga menor, e aí o shift no dash, pull, etc, é um jogo muito simples, na minha opinião. E a gente tem os modos de jogo, cara, é muito modo de jogo, são mais de 6 modos de jogo, teve uns que eu ainda nem entendi direito, eu só ia fazendo o que o jogo mandava, vai nesse objetivo que eu ia lá e tretava, tá, mas tem outros que são modos mais simples, tem um que você tem que escoltar carga, aí cada time escolta uma carga, tá, e você pode, por exemplo, invadir ali o outro time, e ficar em cima da carga dele, aí a carga dele vai voltar enquanto a sua avança, e a carga que chegar primeiro ali ganha a partida, Aí tem a partida mata-mata, tem aquelas partidas, né, que conforme você vai derrotando o inimigo, ele não respawna, e aí a equipe que derrotar todos vai vencer, aí tem umas que você tem que fazer pontos, pegar medalhas e tal, tá, todas, óbvio que focada no PVP, tá, mas todas ali tem as suas peculiaridades, nada muito mega inovador aqui, que a gente já não tenha visto nesse tipo de jogos, Mas são bastante modos que a gente tem, cara, uma variedade interessante de modos, e mapas também, bastante mapa ali, cada hora que eu jogava tinha um mapinha às vezes que eu não tinha testado ainda no tempo que eu joguei, tá, é, fora isso a gente tem um passe, uma coisa que parece um passe de batalha, porque como tá no playtest ainda, né, eu não sei se esse jogo ele vai ser gratuito, por exemplo, cheguei a pesquisar, eu não achei se alguém souber essa informação, eu acho que vai, Mas ele vai ter passe de batalha, porque tem duas moedas, ele tem uma moeda que você consegue in-game, que serve pra você comprar cor pros mechas, então você pode customizar as cores, você pode comprar, né, os novos mechas ali, que são os tipos heróis, né, isso é feito com moeda in-game, tá, moeda de dentro do jogo, várias coisinhas que você pode comprar, e o que eu encontrei que você pode comprar com a outra moeda, que é uma douradinha, são conteúdos cosméticos, né, tinha um óculos, tinha uma roupinha lá pra personagem, que você podia comprar, E as skins, até onde eu pude perceber, elas são limitadas ao personagem que controla o mecha e não ao mecha, né, então é basicamente isso aí, ele não me parece um jogo pay to win, talvez ele tenha um passe de batalha, seria o máximo, mas o resto a princípio é comprado em game, tudo ali, né, você tem mais compras fora com dinheiro de verdade, talvez ali no, nas roupinhas mesmo, né. No geral, o jogo é bacana, cara, eu gostei bastante do jogo, o combate é divertido, é um combate de mecha fluido, bom, pelo que eu tinha visto nos teasers, ele me chamou muita atenção justamente por esse combate, a movimentação parecia boa, e ela é, ela é fluida, ela é responsiva, é divertida, tá, ele é bem arcadezão, eu não sei muito de nichos de mechas, né, mas por exemplo, pelo Armored Core, que é um dos poucos jogos de mecha que eu joguei, ele é muito mais simples de você jogar, muito mais fácil de você gerenciar as barras de estamina ali, de energia, né, de customizar o seu mecha, você não tem um quinquilhão de partes, ele é bem tranquilo nesse ponto, então ele tende a ser um jogo mais simplificado, que é justamente você pegar o bonequinho, entrar na partida e fazer o que você tem que fazer, né, ele é divertido, então, no geral, minha experiência foi boa e pode ser um jogo que dê certo aí, dependendo, né, claro que é um jogo que vai competir com outros jogos desse gênero, o que pode ser que depois ele fique fraco e tal, né, mas a princípio ele é divertido, o que eu diria de problema que eu tive no jogo é que ele tá um pouco mal otimizado, na minha opinião, ele tem alguns gargalozinhos, né, uns stutterings que dá durante a gameplay que eu senti, geralmente no loading também, né, na hora de entrar na fase ele dá uma travada, mas na gameplay também eu senti que tava dando umas travadias esquisitas às vezes, teve alguns crashes, então assim, né, como ele tá no playtest ainda, ele ainda vai lançar, mas ele tem sim esses probleminhas um pouquinho de otimização aí relacionado ao game, tá, mas basicamente é isso daí, o Mecha Break, cara, um jogo bacana, vale o teste aí, ele tá gratuito aí na Steam, embora ele esteja disponível agora na Steam, né, ele tá previsto pra sair pras outras plataformas pros consoles, né, no caso pro Steam 5, Xbox Series XS também tá no futuro, tá, então basicamente esse daí é o Mecha Break, que eu puder dar uma conferida aí, ver se vocês gostam, achei legal, divertidinho, né, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo, um abraço, meus queridos, um beijo, um papo, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!